Olá, pessoal! Aqui é o professor William. Estamos começando mais um curso sobre a história da filosofia no Ocidente. Estamos na nossa aula de número 42. E hoje nós iniciamos o terceiro período da filosofia antiga, da filosofia grega. Lembrando, o primeiro período da filosofia antiga, período cosmológico. O período onde os filósofos estavam tentando entender qual a origem das coisas, qual a origem do mundo, qual a origem do universo, qual a origem da vida, qual a origem de todas essas coisas. Depois disso veio o segundo período. O segundo período é o período humanista, ou o período antropológico, que vai dos sofistas até ali as escolas socráticas. Então passa por Sócrates e tem ali as escolas socráticas. E hoje nós estamos iniciando aqui no nosso curso o terceiro período da filosofia, que é o período ontológico, ou período da grande síntese. Ou também conhecido como a época de ouro da filosofia grega. Para muitos comentadores, historiadores da filosofia, é justamente nesse período que a filosofia chega na sua potência máxima. A filosofia chega, digamos assim, no ápice. Justamente com Platão e Aristóteles. Teremos aqui uma série de aulas sobre Platão. Serão 22 aulas sobre Platão. Estamos na primeira aula hoje. Depois nós teremos mais umas 18 aulas sobre Aristóteles. E vai ser um período que terão muitas aulas. Não é um período tão grande em extensão de idade. Mas é um período que tem muita coisa. Platão e Aristóteles são muito importantes para a história do Ocidente. Nós vamos trabalhar o pensamento deles, as ideias deles, de maneira bem detalhada. Procurando trazer várias questões, várias problemáticas que eles trouxeram. E que eles conseguiram resolver. Além de toda a contribuição que eles deram ao Ocidente. Então, estamos ali no capítulo 9. Para quem está acompanhando esse trabalho pela obra do Nicolás Banhanho. O capítulo 9. E quem acompanha lá pelo Giovanni Reale tem lá praticamente uma mini monografia inteira sobre Platão. É uma boa parte do livro só falando do Platão. Então, hoje na nossa aula, nossa aula de número 42, vamos falar da vida e do ideal político de Platão. Então, a gente vai ver ali quem foi Platão. E quais ali os seus primeiros ideais que delinearam, de certa forma, o pensamento dele. O verdadeiro nome de Platão não é Platão. O nome verdadeiro dele é Aristócles. Mas ele foi chamado de Platão porque Platão significa, na verdade, amplo. Significa largo em grego. E parece que o Platão também participou de algumas Olimpíadas. Parece que o Platão também era lutador, de certa forma. Ele teria participado de algumas lutas. E o Platão tinha uma forma física, se ele era bem forte, pelo que eu saiba. E parece que Platão era justamente por causa dessa largura dele. Ele era um sujeito forte. Mas outras pessoas também falam que Platão se deve ali por causa da testa dele. Digamos assim, que ele tinha uma testa meio grande. Daí seria uma testa ampla e tal. Mas enfim, então ficou ali o apelido de Platão. E nós conhecemos ele como Platão. Nasceu ali por volta de 428 a.C. Cristo e faleceu ali em 348, 347 mais ou menos. Temos um busto ali, uma imagem de como teria sido Platão. O Platão, falando um pouco da vida dele agora, ele é descendente da antiga nobreza. O Platão é herdeiro, digamos assim. Ele é descendente de reis. E também ali ele é parente do Solon. O Solon foi um legislador grego. Então parece que por parte de mãe, ele é parente de Solon. E por parte de pai, parece que ele é parente do rei Kodro. Foi um dos últimos reis da Grécia. Então Platão, a vida dele, digamos assim, faz parte dessa nobreza. E parece que é justamente isso que vai impelir o Platão a seguir um ideal político. Visto que isso está praticamente ali no sangue da sua família. Pouco se sabe sobre a educação de Platão. Pouco se sabe aonde que ele foi educado. Como ele foi educado. Mas tem-se algumas informações ali. Que a gente já vai tratar ali. O que a gente conhece, o que a gente sabe. Mas sabe-se muito pouco ali como que Platão foi educado quando ele era criança. A princípio, isso aí é um relato do Aristóteles. O Platão teria sido um discípulo de Crátilo. Quem foi Crátilo? Crátilo é discípulo de Heráclito. Heráclito é aquele filósofo, um pré-socrático que afirmava que tudo muda. Tudo flui. O Heráclito vai falar que o mundo está em constante movimento e constante mudança. E o Crátilo vai seguir essa doutrina do Heráclito. O Crátilo ainda é mais radical. Ainda é mais radical que o Heráclito. O Heráclito, por exemplo, fala. Não se pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Porque quando você entra uma segunda vez, o rio já não é mais o mesmo. E você também não é. Você também não é mais o mesmo. Porque as coisas mudam. Você que entra depois ali no rio, depois em qualquer outro lugar, você já não é mais o mesmo. E o lugar também não é. O Crátilo é mais radical ainda para tratar dessa questão do movimento. Pro Crátilo. Na verdade, você não pode entrar no rio uma única vez sequer. De tanto que as coisas se movem. Seria mais ou menos essa ideia. E o Platão teria sido um discípulo, então, do Crátilo. Além do Sócrates também. A gente não pode esquecer que o Sócrates foi mestre ali do Platão. Mas a gente já vai comentar um pouco sobre isso. Parece que o Platão teria escrito composições éticas, líricas e trágicas. Mas ele acabou queimando tudo isso. Hoje o que a gente tem do Platão ali de obras literárias, a gente tem praticamente tudo. A gente tem praticamente tudo que o Platão escreveu ali sobre filosofia. Mas essas obras ali que ele escreveu antes da filosofia, parece que ele acabou tacando fogo em tudo. Não se sabe por quê. Tá bom? Aos 20 anos, começou a estudar com Sócrates. Então, ele tinha 20 anos de idade quando conheceu o Sócrates. O Sócrates foi aquele autor que nós trabalhamos ali nas aulas anteriores. Aquele autor que influenciou todos aqueles movimentos. A escola megárica, a escola cínica, a escola sirenaica. Então, ali o Platão foi discípulo do Sócrates também. E conheceu o Sócrates ali bem novinho e ficou com o Sócrates até o Sócrates morrer. O ano de 399 a.C. marca uma data decisiva na vida de Platão. O ano de 399 a.C. foi o ano que Sócrates morreu. O ano que Sócrates foi condenado à morte. E a partir da morte de Sócrates, isso aí vai marcar profundamente a vida do Platão. Há um Platão antes da morte de Sócrates e há um Platão depois da morte de Sócrates. E o pensamento de Platão vai se desenvolver muito ali justamente por causa desses acontecimentos. Tem uma carta que os historiadores ali da filosofia muitas vezes eles ficaram meio assim para dizer que essa carta realmente era do Platão. Que é a carta número 7. Porque tem alguns escritos que são atribuídos ao Platão. Mas parece que não são escritos pelo Platão. A carta 7 era mais ou menos isso. Não sabia se era realmente do Platão. Mas hoje os historiadores chegaram à conclusão que sim, foi o Platão quem escreveu essa carta. E nessa carta 7, ela permite que a gente tenha um olhar pelos interesses espirituais que dominaram parte da vida de Platão. Então nessa carta 7, vai ter ali uma série de relatos do próprio Platão que ele escreve. Justamente mostrando como que foi uma parte da vida dele. E isso ajuda a reconstruir o pensamento do Platão. Muita coisa aconteceu ali na vida dele que fez com que, de certa forma, ele conseguisse fundamentar ali a sua filosofia, o seu pensamento filosófico. Então ali, como a gente viu, o Platão, ele é descendente de nobres, da nobreza. E desde jovem pensava em dedicar sua vida à política. Então desde cedo parece que Platão tinha essa propensão à política. Ele queria ali ficar na questão política. Entretanto, a gente tem até uma ideia bem interessante, né? Parece que Platão teria procurado Sócrates não pelo interesse filosófico, ele não estava interessado na filosofia. Mas estava procurando mais ali o Sócrates, justamente para o Sócrates ajudar ele nessa questão política. Justamente para o Sócrates mostrar argumentos, mostrar ideias e tal. Ele foi ali ter Sócrates como um professor, mas não para levar tanto a filosofia a sério, mas justamente para tentar desenvolver melhor ali o seu pensamento político. Mas acabou que Platão acabou deslanchando na filosofia. E daí, em relação à política, aconteceram algumas coisas ali na vida do Platão que, de certa forma, desviaram o Platão desse curso político. Tiveram alguns acontecimentos infelizes ali na vida dele que parece que fizeram meio com que Platão se repudiasse à questão política. A política, na verdade, do seu tempo, como era praticado na sua época. Por exemplo, ali na época de Platão você tinha o regime dos 30 tiranos, porque Atenas ali era uma democracia até o momento, até que os tiranos ali entraram, digamos assim, e começaram a aplicar a tirania como uma proposta política. Então a tirania é quase como se fosse uma ditadura, mais ou menos. Então você sai de uma democracia onde você tem uma certa liberdade e você passa por uma tirania ali, um governo ali com mãos de ferro. E o regime dos 30 tiranos teria convidado Platão a participar do governo. O Platão tinha alguns parênteses ali nesse regime dos 30 tiranos. E o Platão foi convidado a participar desse movimento político. E ele estava até interessado, porque o negócio do Platão era política. Só que quando ele começou a ver a maneira como esses 30 tiranos governavam, eles governavam usando a violência, se eles precisassem matar, eles matavam, eles não estavam nem aí, eles eram truculentos, digamos assim. Eles não estavam nem aí para os outros, eles governavam e quem ali se opusesse a eles ali seria destruído. E o Platão não concordou com esse tipo de governo e ele nem quis entrar aí para esse movimento dos 30 tiranos. O Platão ficou de fora, o Platão não concorda com essa questão da violência aí nesse tipo de regime político. Não é o que o Platão quer e ele recusa o convite. Ele não entra aí para esse grupo dos 30 tiranos. Então o Platão se desiludiu com a forma que os tiranos faziam política. O Platão estava animado até, pensou assim, vai ter meus amigos ali nesse movimento, vai ter meus parentes. Tinha dois parentes ali de Platão. E quando o Platão começa a ver o que os 30 tiranos fazem, ele fica desanimado, ele se desilude. Daí ele pensa assim, não, esse negócio de política aí não é para mim. Mas é claro que o Platão não desiste, ele vai tentar ainda outras ideias, ele vai tentar outras coisas. E daí, após a queda dos 30 tiranos, a democracia volta a Atenas. Então beleza, acaba aquela ditadura, aquela tirania e a democracia finalmente volta a Atenas. Democracia, o governo do povo. E daí Platão está ali nesse, digamos assim, Platão está aí justamente nessa passagem da tirania para a democracia. Daí isso pode parar e pensar assim, bom, já que Platão queria ser um político, agora na democracia provavelmente vai ser um bom governo para ele participar. Só que o que acontece ali justamente na democracia? Na democracia é onde Sócrates é condenado à morte, é onde seu mestre, o mestre de Platão, o Sócrates é condenado à morte. Com a condenação de Sócrates à morte, Platão se enoja da política. Então porque você tinha aquela tirania, que Platão não concordava com aquela violência. Quando veio a democracia ali que parecia ser realmente uma coisa boa, o que a democracia faz? O que o povo faz? O povo vai lá e mata o Sócrates. E daí o Platão pega nojo, pegou nojo da política. Ali ele fica assim, digamos, enojado com a política da sua época, com a política do seu tempo. Porque o que a democracia faz? Vai lá e mata pessoas inocentes. Então essa é a ideia, o Platão não apoiava a democracia, não apoiava o governo democrático. Platão, daí ele começa a meditar em como poderia melhorar a vida política e a constituição do Estado. E é aí que Platão começa a fazer a sua filosofia. Ele começa a pensar, ele começa a refletir como que ele vai criar uma política que fosse melhor ali pro Estado, melhor pras pessoas, melhor pra vida política em geral, tá? Então ele não concorda com aquela política real que tava sendo feita ali. E ele começa a filosofar, a pensar. E agora? Como que a gente vai fazer uma política que seja realmente boa ali pras pessoas e tal, tá? Então o Platão afirma o seguinte, justamente nessa carta número 7, tá? Ó. Então Platão chega a essa conclusão ali que ele escreve justamente lá na carta número 7. Pra haver um bom governo, pra haver ali uma boa vida política, quem tem que governar são as pessoas que amam a sabedoria, são as pessoas que amam o conhecimento, são as pessoas que amam o saber e essas pessoas são os filósofos. É aí que o Platão começa a desenvolver a teoria dele sobre o filósofo rei, o filósofo governante. É um rei, um governante preparado ali pela filosofia justamente pra pensar nas pessoas, pensar nos outros, não fazer uma política ali que só prevaleça a ele, mas é uma política que seja boa ali pra comunidade enquanto todo, tá? Então o Platão começa a pensar essas ideias aí justamente por causa desses acontecimentos aí que nortearam a vida dele, tá? Então esse estilo de governo do Platão aí também pode ser chamado de sofocracia. O que é sofocracia? Sofocracia é o governo do sábio, é quando os inteligentes, quando os sábios governam, tá? A gente vai falar mais sobre essa questão política quando a gente tratar especificamente da política. Eu tô dando uma introdução aqui só pra gente entender mais ou menos como que o Platão vai desenvolvendo as suas ideias, tá? Então dessas experiências na política, como espectador, Platão era só um espectador, ou seja, Platão só tava assistindo. Platão só assistia o que acontecia. E não como ator, ou seja, ele não atuava, Platão desenvolveu o pensamento que iria inspirar toda a sua obra. Então Platão só olhando o mundo, como as coisas funcionam, como as coisas se desenvolvem, ele começou ali a construir o pensamento que vai nortear todo o trabalho filosófico dele, tá? Então pra Platão somente a filosofia, somente a filosofia pode realizar uma comunidade humana fundada na justiça. Então aqueles valores lá que o Sócrates trouxe, justamente como virtude, justiça, aparecem aqui em Platão. E esse valor de justiça é justamente aquilo que vai tornar uma cidade, uma sociedade, uma política boa. Quando que a política é boa? Quando há justiça. Quando você tem a justiça. E a gente vai discutir mais pra frente como que essa justiça é feita e formada a partir da ideia de Platão. Mas pra Platão só há justiça onde há filosofia, onde há amor ao conhecimento, onde há amor à sabedoria. Por isso que o governante tem que ser um filósofo, justamente pra entender essa ideia de justiça e aplicar essa ideia ali no real, na realidade. Então depois que o Sócrates morreu, após a morte de Sócrates, o Platão vai empreender inúmeras viagens. Então Platão vai viajar pra vários lugares, ele vai entrar em contato com várias culturas, com várias ideias, com vários pensamentos que vão ajudar ele a desenvolver melhor a filosofia e o pensamento dele. Aqui Platão é muito novinho, Platão é bem novo aqui nessa época. E Platão ele vai desenvolver toda uma filosofia aí conforme a sua vida for passando, até a velhice. Quando você pega ali, por exemplo, as primeiras obras de Platão, a gente vai comentar sobre isso na próxima aula, você vê um Platão. Quando você chega nas últimas obras de Platão, os últimos diálogos que ele escreveu, você vê um Platão ali bem diferente daquele Platão inicial, daquele Platão jovem. Porque ele, de certa forma, desenvolve muito bem as suas ideias ali com o passar do tempo, com o passar do período. E ali então, depois da morte de Sócrates, ele vai viajar justamente ali pra entrar em contato com outras culturas. Ele vai lá pra Megara, ele vai lá junto com Euclides, Euclides e Megara, é o criador da escola Megárica que a gente viu lá também nas aulas anteriores. Parece que o Platão vai pro Egito, parece que ele vai lá pra Sirene e parece que ele vai pra Itália. E lá na Itália, ele encontra justamente com o movimento pitagórico, com os pensadores ali do movimento pitagórico, que eles estão reunidos lá. Não sei se vocês lembram, mas nós trabalhamos lá no nosso começo do curso, que os pitagóricos fugiram ali, porque a escola deles pegou fogo, tacaram fogo na escola deles e eles acabaram fugindo pra outros lugares e eles se estabeleceram lá na Itália. Na época não existia Itália, né pessoal? Tô falando de Itália, agora só pra vocês saberem mais ou menos geograficamente onde é. Mas era outra coisa na época, mas enfim. O Platão vai pra lá, então, daí ele entra em contato com esse movimento pitagórico, principalmente ali com o Arquitas de Tarento. O Arquitas de Tarento também tinha sido um médico ali que segue o movimento pitagórico. E depois, decisivamente ali, pra vida, o pensamento de Platão, ele vai pra Siracusa. E Siracusa é justamente onde vai marcar as ideias do Platão. Lá na Itália, quando ele conhece o movimento pitagórico, ele vai trazer muitas ideias do movimento pitagórico ali pra filosofia dele. Mas é em Siracusa que, de certa forma, Platão vai justamente tentar mostrar o que é a filosofia ali pra ele, tá? Então a gente já vai ver mais ou menos ali, porque tem histórias ali sobre Platão em Siracusa. Por volta, então, pessoal, lá do ano de 388 a.C., em Siracusa, o Platão, ele foi lá pra Siracusa, por volta de 388 a.C., ele foi lá e teve contato com o tirano, né? O tirano daquele lugar que era o Dionísio o Velho, o Dionísio I, tá? E o que Platão foi fazer lá? Platão foi tentar ensinar o Dionísio justamente filosofia, tá? Pra quê? Pra que o Dionísio fosse, de certa forma, um governante filósofo, aquilo que Platão queria. Um governante, um rei, que usasse a filosofia pra governar. Só que quando Platão vai ensinar o Dionísio o Velho, o Dionísio o Velho fica irritado com Platão. Eles acabam tendo ali uma... Eles se desentendem de o que o Dionísio o Velho faz? Ele vende Platão como um escravo, né? Então, lá em Siracusa, por volta desse ano aí, Platão é vendido como escravo, tá? E, por sorte, o Platão vai ser resgatado ali por um amigo dele que reconhece ele ali preso, né? O Anicílides de Sirene, tá? Ele vai olhar o Platão ali preso e vai resgatar o Platão. Ele vai pagar ali o resgate do Platão, digamos assim, né? Então, o Platão é vendido como escravo, né? O Dionísio o Velho não concorda ali com Platão. Então, ele fica irritado com o método de Platão, o jeito de Platão, não concorda ali com as ideias e acaba se vingando ali do Platão, tá? E o Platão acaba voltando para Atenas. Quando ele volta para Atenas, o Platão, ele vai fundar a Academia, tá? Academia é a marca do pensamento do Platão. Academia é justamente porque é fundada lá no jardim do herói grego Academos, tá? Por isso que ficou esse nome Academia. E na Academia de Platão era onde ele ensinava filosofia, ele ensinava matemática, ensinava geometria, tá? Ensinava astronomia, ensinava um monte de coisa. E é justamente na Academia ali que ele vai reunir uma série de discípulos. Vai ter um monte de discípulos ali do Platão. E a gente vai falar sobre esses discípulos também ali, né? Um dos principais discípulos ali de Platão é o Aristóteles, que vai aparecer lá na Academia também. Mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Então depois desse incidente ali que Platão foi vendido como escravo, ele volta para Atenas e cria a Academia dele. Na Academia de Platão, ele funda a Academia. Só que daí passou um tempo, acho que passou mais ou menos uns 20 anos, né? Uns 20 anos. E daí um amigo de Platão lá de Siracusa, dessa mesma cidade que Platão foi vendido como escravo, né? O amigo dele se chama Dion. O Dion convidou o Platão pra voltar lá pra Siracusa, porque o Dionísio Velho tinha morrido. Dionísio, o velho, morreu. Daí quem assumiu o trono foi o filho do Dionísio, Dionísio, o jovem. Daí o Dion chama o Platão e fala assim, ó, Platão, vem ensinar aqui o Dionísio, o Dionísio novo, né? O Dionísio é o jovem, porque o Dionísio velho morreu, né? O Dionísio velho que tinha feito o Platão de escravo, ele morreu. Agora vem aqui ensinar aqui, porque eles acreditavam que o Dionísio, o jovem, seria bem mais fácil, né? E Platão foi pra lá novamente, foi de novo pra Siracusa, né? Depois de 20 anos, para ser o professor do Dionísio, o jovem, né? Porque ele pensou assim, ó, Dionísio, o jovem, vai ser mais maleável, vai ser mais tranquilo de trabalhar com ele. E aconteceu a mesma coisa, praticamente, né? Dionísio, o jovem, era uma pessoa muito difícil de lidar, era uma pessoa que não queria saber, não queria conhecer, se irritava fácil ali com as lições, ele tinha dificuldade pra aprender também. Foi bem difícil pra Platão, e Platão foi pra lá justamente pra aplicar esse ideal que ele acreditava, né? Do rei filósofo, do sábio filósofo. E daí, mais uma vez, Platão briga com esse Dionísio também, Dionísio, o jovem. Só que dessa vez Platão não foi feito como escravo, né? E, na verdade, o Dion, o Dion foi aquele que chamou Platão pra lá, esse que sofreu, né? Ele foi exilado, né? Ele não podia mais entrar ali no reino, né? E Platão foi embora, daí também desanimado, desacorçoado, né? Daí, passaram-se seis anos, seis anos, e esse Dionísio chamou Platão de volta pra ir lá, pra, digamos assim, ter mais ensinamentos em relação ao Platão, né? Daí, passou seis anos, agora em 361, Platão foi de novo, pela terceira e última vez, a Siracusa, né? Na tentativa de formar Dionísio, né? E essa tentativa, de novo, acabou não dando certo, tá? Então, acho que foi mais ou menos essa a ideia aí. Daí, vocês podem se perguntar por que Platão foi várias vezes aí pra esse lugar, né? Justamente ele vendo ali que não deu boa, não deu certo, por quê? Porque Platão, ele queria aplicar a filosofia dele de alguma forma. Essa filosofia do rei filósofo, do rei que ama a sabedoria, do rei sábio, tá? E, justamente, Platão queria muito ver isso acontecer. E era esperança do Platão que, em Siracusa, ele conseguisse transformar o Dionísio, tanto velho, tanto jovem, em reis filósofos, mas isso acabou não dando certo, tá? E Platão acaba ficando muito triste também com tudo isso, tá? Talvez, em uma outra ocasião, os planos de Platão tivessem dado certo. Talvez, se ele tivesse lidado com outro rei, com outro governante, talvez essas coisas tivessem dado certo, tá? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque, ó, um outro tirano de uma outra cidade, né? Ó, o Hermes, que é o tirano de Atarneu, na Mísia, ele pediu a Erasto e Corisco de Esepse. Quem que são Erasto e Corisco? São dois discípulos de Platão, são dois alunos de Platão. Então, esse tirano, o Hermes, pediu pra Erasto e Corisco que ajudassem a elaborar uma constituição que desse um caráter mais brando ao seu governo. O Hermes é um tirano, pra variar. Tirania, uma espécie de governo como se fosse uma ditadura. O cara mandava ali com mão de ferro, né? E as pessoas, de certa forma, tinham muito medo. As pessoas ali estavam numa tensão muito grande. E daí o Hermes, percebendo isso, poderia ter uma revolta popular, chamou o Erasto e o Corisco e pediu pra eles ajudarem, né? Digamos assim, ao Hermes criar uma constituição que fosse mais leve pra cidade, pros cidadãos. E eles criaram, conseguiram criar essa constituição e o povo adorou o Hermes. Daí passou a adorar ele, justamente deixando que ele era uma pessoa boa. Falando assim, nossa, o governo dele é bom. Ele pode ser, assim, uma pessoa, digamos assim, dura. Mas, mesmo assim, ele tá fazendo um bom governo e tal. Justamente por causa dessa constituição ali que os discípulos de Platão criaram, tá? E daí, como recompensa, o Hermes, ele deu uma cidade inteira ali pra esses discípulos do Platão, né? Então, como recompensa, Hermes deu-lhes a cidade de Aço, onde criaram uma comunidade filosófica com base nas ideias de Platão. Então, ali, eles acabaram criando uma comunidade que era aquela comunidade que Platão sonhava, tá? E daí, justamente nessa cidade, eles aplicaram justamente as ideias, os pensamentos ali de Platão. Eles viveram uma pequena comunidade ali, religiosa, pode-se dizer. Ali, talvez, até comparada com a escola e o movimento pitagórico, que também segue uma linha ali bem parecida, tá? E parece também que ali, depois da morte de Alexandre o Grande, o próprio Aristóteles vai ali pra cidade de Aço, onde é muito bem recebido ali, justamente porque o Aristóteles também era um discípulo de Platão, tá? E Platão parece que ele morreu ali com 81 anos de idade, viveu bastante também, né? 81 anos é bastante coisa. O Sócrates, acho que também viveu uns 70 e poucos anos, e é justamente isso, tá? Então, essa aula de hoje, na verdade, é só pra dar uma introdução ali à ideia, ao pensamento de Platão. Tem um filósofo ali, já no período moderno, ali pra frente, ali no período contemporâneo, né? Não contemporâneo, mas próximo do nosso período, que é um filósofo muito famoso chamado Karl Marx. O Karl Marx, ele vai dizer o seguinte, tá? Que os filósofos, eles, de certa forma, roubem a eles apenas interpretaram o mundo, mas, na verdade, eles deveriam ter mudado o mundo, tá? Então, ele fala assim, os filósofos apenas interpretaram o mundo, cabe a nós mudar o mundo, tá? Essa é uma frase, assim, que eu não concordo, né? Eu acho essa frase aí bem complicada, porque ele diz que os filósofos só interpretam as coisas e nunca mudam, né? Então, se a gente for analisar ali a filosofia do Platão, a filosofia do Platão, na verdade, ele tentou a todo momento pegar aquela teoria do filósofo rei, do filósofo governante, e tentou justamente aplicar ela, né? Só que, obviamente, ali, provavelmente ele não teve tempo, não encontrou ele governantes, que estivessem ele disposto justamente a seguir essa filosofia, essa ideia, para ver se poderiam fazer realmente um bom governo, tá? Então, essa foi a nossa primeira aula sobre Platão. Teremos mais 21 aulas, tem coisa ainda. Vamos ver mais ideias aí sobre o pensamento desse autor. Platão é muito importante para a história do pensamento ocidental, como nós veremos aí na próxima aula, nas próximas aulas, tá? Então, é isso. Um grande abraço a todos. Nos vemos no nosso próximo encontro.